Na próxima segunda-feira, o SESC vai realizar a 34ª Semana Literária. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o organizador do evento, Alessandro Salgado. Alessandro, fala aí para a população o que vai esperar de novidade de autores aqui no SESC. O SESC Moarama tem essa alegria de receber um grande evento literário. Vamos trabalhar com diversos escritores que terão a oportunidade de ter esse contato com a comunidade. O tema desse ano é poesia na cidade, cidade na poesia. Estamos trabalhando essa temática justamente para buscar esses poetas homoaramenses, para buscarmos essas pessoas que são amantes da literatura, da cultura, de uma boa leitura, de um bom livro, de uma boa peça teatral. Então, fica o convite para essas pessoas, para a comunidade de Moarama, para participarem da Semana Literária, aproveitarem essa oportunidade que o Moarama, todos os anos, oferece para o seu pessoal degustar aí dessa literatura, dessa leitura, desse acervo literário para o Moarama. Uma semana que você falou aí de muita literatura. Inclusive vai ter mesa redonda com pessoas aí renomadas na literatura. Explica um pouco como é que vai acontecer. É uma vasta programação. Na parte da manhã, na parte da tarde, nós vamos ter diversos espetáculos e oficinas voltadas para o público infanto, juvenil. Nas noites, nós teremos na segunda-feira o lançamento do livro do Marcos Vaz e da Ângela Russi. Nós teremos na quarta-feira dois grandes e renomados escritores, o Chacal e a Bárbara Lia, que estarão realizando um bate-papo, uma mesa redonda, e terão a oportunidade, os participantes, de realizarem algumas intervenções nesse bate-papo. Na quinta-feira, nós vamos trazer diretamente de São Paulo, Sérgio Vaz, um poeta de periferia, que inaugurou um bar literário e todas as terças-feiras tem poesia para aquela comunidade degustar. Então, é uma programação bem recheada para as pessoas apreciarem, para as pessoas entrarem nesse mundo fantástico da literatura. Obrigada pelas informações. Está aí o convite. Não percam aí. Você que gosta de literatura, você que gosta de ler, venha participar aqui da 34ª Semana da Literatura. Daiana Saraiva para a TV UP. Daiana Saraiva para a TV UP.